Através de mandados judiciais, policiais civis e militares de Marmeleiro e Flor da Serra do Sul, prenderam quatro pessoas, apreenderam uma arma de fogo, munições e também realizaram a recuperação de uma moto e um carro com registro de furto e roubo. A operação envolveu cerca de 30 policiais, que resultou também na apreensão de uma carga de camarão contrabandeado da Argentina, de cerca de 700 quilos. Os presos na operação têm envolvimento em furtos, roubos e homicídios em Flor da Serra do Sul e estariam fazendo ameaças a moradores da cidade. Além disso, dois se encontravam no regime de liberdade vigiada com uso de tornozeleira eletrônica. Um dos presos chegou a cumprir 16 anos de pena por homicídio. Os detidos foram encaminhados à delegacia de polícia de Marmeleiro e depois conduzidos à carceragem da 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão.